Estamos a falar mais uma vez aqui do Parque de Exposições em Tapetinga E dessa vez estamos recebendo aqui o vereador Diga Diga Boa tarde, Diga Diga Boa tarde, Carlinhos, boa tarde, Gilson, toda a equipe da TV Catulé Parabéns, dando um show de transmissão aqui na Exposição Agropecuária, mais um ano, né? Oh, muito obrigado, realmente Já é carimbado já com uma TV da Exposição Tapetinga Que bom, né rapaz? Oh, Diga Diga, olha bem, eu fiquei rodando o parque Andando em vários pontos aí E te encontrei sempre no parque Agora você vai falar pra mim O que você está achando Apesar de que hoje é o último dia Dessa festa que aconteceu desde a terça-feira e termina hoje, domingo Primeiramente, parabenizar o sindicato Ural O que eu falei ali agora, em uma entrevista com o pessoal do rádio ali O sucesso da exposição foi carimbado ontem Ontem à noite, há muito tempo eu não via um congestionamento de veículos pra entrar no parque Ontem, pra você ter uma ideia, eu gastei uma hora da UESB Até chegar, uma hora e vinte, até chegar aqui na porta da exposição Então, realmente demonstrando o sucesso da exposição Agropecuária da Peixinga E ao chegar aqui no parque, as pessoas realmente se sentiram à vontade Porque realmente é uma festa bastante bem organizada Como sempre, os meninos do sindicato, como eu costumo dizer, têm feito esse trabalho E realmente a exposição esse ano, acho que foi uma das melhores dos últimos dez anos Podemos dizer Eu estava conversando com algumas pessoas mais cedo Referente à questão dos animais que estão ainda expostos aqui E eles falaram que o que tem de ponto mais alto aqui é a qualidade dos animais do parque hoje Você andou visitando algum desses estantes aí? Não é da minha área, apesar de que gostar não é da minha área, não sou criador Mas assim, o que eu tenho observado, conversando com alguns amigos É que foi uma exposição de bons negócios Porque aqui tiveram os melhores animais, tiveram as melhores mercadorias Para serem negociadas Então, realmente, ontem cheguei um pouquinho no leilão E conversando com um amigo meu que veio de Léus para a festa Ficou na minha casa, engenheiro agrônomo Ele falando que nunca viu Ele roda a Bahia toda, as primeiras exposições Por ser, pela sua profissão E ontem ele viu ali grandes produtos, grandes animais Sendo leiloados, mostrando realmente a grandeza da exposição Porque esses criadores não trazem seus animais de ótima qualidade para qualquer exposição Ah, sem dúvida Então Itapexinga realmente sendo o cenário desses grandes negócios E desses grandes animais sendo expostos aqui nessa 48ª exposição Outro ponto que eu achei também muito interessante Foi o fato das barracas Quase que não havia lugar para as pessoas sentarem Porque o número de pessoas no parque estava muito grande nesses últimos dias Nós temos que falar o que a gente sabe, o que a gente vê E ontem, mais uma vez, nós chegamos, uma hora e vinte para chegar no parque E tinha, junto comigo, tinha mais dois carros Que foram, Capitão Mello, meu primo, esteve aqui com o pessoal de Valência O nosso primo também Tinha mais oito pessoas comigo Que ficaram lá em minha casa Ontem essas pessoas procuramos um cantinho No Qualizeu, no Terramar, não tinha nada, tudo lotado Então o jeito foi ficar em pé aqui mesmo E comprando a cerveja em pé e tomando Mas isso não é ruim não Maravilha Demonstrando realmente o que é a exposição Itapetiga Então o que foi propagado E aí eu vou agora trazer, puxar para o nosso lado Para a imprensa, o que foi reportado O que nós mostramos de bom Para as pessoas através da internet Através da TV Catulé Através do nosso blog Do blog de Gilson Enfim, dessas pessoas que realmente abraçaram A comunicação da exposição agropecuária em Itapetiga Meu irmão, isso é o resultado do nosso trabalho O trabalho de vocês que fazem com carinho, com dedicação Você está vendo aqui, Gil está com estrutura aqui Creio eu que uma estrutura que canal de TV não tem equipamento aqui De ponta, a gente está vendo aqui a compra na exposição Então tipo assim, todo mundo querendo investir Mostrar realmente de fato o que você tem de melhor E aqui é o melhor local Já se diz o nome, é a exposição Exposição Agora vamos mudar de assunto Vou falar de outra coisa Você como um vereador atuante na cidade Vai acontecer aí o encontro de vereadores do sul e sul-oeste da Bahia É o primeiro aqui em Itapetiga É o primeiro Na verdade, eu faço parte hoje Eu sou diretor da UVB A UVB é a União dos Vereadores do Brasil, Unidade Bahia Até 2017 Até 2017 A UVB Ela não existia É uma instituição antiga Mas estava toda em uma situação complicada Não tinha nenhuma estrutura para o vereador na capital do estado E aí, eu juntamente com os nossos diretores Nós temos como presidente hoje que está licenciado E nós estamos respondendo pela União hoje Porque a nossa presidente Edilene Ferreira está se afastada Porque ela vai concorrer agora a uma eleição de deputada estadual Então nós assumimos Mas quando nós assumimos lá atrás, em 2017 Já no nosso início do mandato Que a nossa diretoria foi eleita Nós não tínhamos nenhuma estrutura Hoje nós temos uma estrutura dentro da Assembleia Legislativa da Bahia Com sala, com sala de reunião Estrutura jurídica para os vereadores do interior Que vão até Salvador Uma estrutura de comunicação Uma escola de projetos para os vereadores E para as câmaras que são filiadas à UVB E nós montamos essa estrutura E esse ano nós montamos uma ação forte no interior Porque para sair um pouco da capital do estado à UVB Nós estamos levando a UVB para o interior Através de quê? Através de seminários, de cursos Aqui em Itapetinga será realizado o primeiro encontro De vereadores do sul e do oeste do estado Nós falamos de encontro, mas na verdade é um seminário E não é só para os vereadores Para os servidores públicos, municipais, estaduais, federais Enfim, para os advogados Para os assistentes sociais Para as pessoas que trabalham, que militam na área pública Porque nós vamos trazer o que é de melhor Do direito tributário do nosso estado E do nosso país para Itapetinga Exemplo, o doutor Edvaldo Brito É um dos melhores advogados do Brasil Na área de direito tributário Ele tem cadeira cativa na Universidade Federal da Bahia E o escritório dele também atende no estado de São Paulo E além do mais, ele é o vereador mais velho da Bahia Ele é o vereador da capital do estado Vai estar aqui palestrando Nós teremos aqui o doutor Harrison Leite Harrison Leite é um referência também do direito tributário Ex-procurador do município de Itabuna Professor da UESC Professor de direito tributário na Universidade Federal da Bahia Um dos nomes, assim, bastante respeitados Vai estar aqui também nesse evento Aí, vamos partir agora com o TCM Edmundo Guimarães Tantos outros que vão participar do TCM Na parte técnica, falando sobre Tudo sobre direito público Tudo sobre gestão pública Vai estar aqui E na parte política, teremos a presença do presidente da Assembleia Legislativa O Ângelo Coronel Que vai também proferir uma palestra Do deputado federal Antônio Brito Também que vai proferir uma palestra E todos os deputados que queiram participar A UVB não tem lado político Porque lá nós temos diretores que Seguem uma linha política E outros também Mas todo mundo Que tem seu deputado Venha para estar aqui Porque também nós vamos discutir a região Nós vamos tentar ver o que está faltando na região Para a gente levar para esses políticos Esse encontro vai acontecer durante quantos dias? O encontro está marcado para acontecer Dia 24 e 25 Quinta-feira e sexta-feira Na Câmara de Vereadores A expectativa nossa é que nós possamos colocar lá Mais de 200 vereadores e outras pessoas queiram participar do evento As inscrições podem ser feitas através da internet Através do nosso site Do digadiga.com.br E também na nossa página no Facebook O Diego Diga Diga Na página da UVB também UVB Bahia Pode ser feitas as inscrições E também As inscrições poderão ser feitas através De um dia A partir das 8 horas da manhã Lá no dia do evento São dois dias Manhã e tarde Um ciclo de palestra Realmente voltado para essa área Do direito público Essa área da gestão pública Então a realização é da UVB Eu estou à frente Porque eu sou Eu sou o diretor que representa Toda a parte do sul e sul do oeste do estado Dentro da entidade E nós estamos levando Além de Itapéxinga Semana passada nós estivemos em Nazaré Levando um seminário para lá Um encontro do Recôncavo E estamos levando Após Itapéxinga No próximo dia 6 Para a cidade de Se eu não me engano Cachoeira São Félix Mais um encontro Então a UVB Saindo da capital e indo para o interior Isso faz com que melhore o conhecimento do próprio vereador Em várias questões Pelo que o senhor está falando Sobre essa questão aí Quer dizer Isso envolve que os vereadores compareçam mesmo Como nós estamos aqui pela TV Catulés Sabe que a gente chega pela internet No mundo todo Então queremos que o senhor faça o convite Para outros vereadores de outras cidades Que realmente queiram estar aqui Vamos discutir política Na verdade Vamos discutir a região Vamos trazer aqui os vereadores Para aprender Fazer um seminário Ah, diga, diga Mas isso aí vai influenciar o que Na política local? Vai influenciar o que na região? Vamos discutir Vamos discutir a estrada Que está ruim aqui Que está se acabando Entre Itarantim e Macarani Vamos discutir O que o governador prometeu Na nossa região E não foi feito Porque talvez Ainda não está confirmado Poderemos ter a presença do governador aqui E se ele não viesse Com certeza vai mandar o representante Do governo do estado Então nós vamos discutir também E como eu disse É um evento aberto Para toda a comunidade de Itapetinga Para todos aqueles Que queiram participar Desse grande evento Convidar todos Dia 24 e 25 Da Câmara de Vereadores Primeiro encontro De vereadores do Sul E Sudoeste do estado Realização da UVB Unidade Bahia Na qual nós somos Diretor dessa entidade E vamos trazer O que há de melhor Na área de gestão pública Para o nosso município Queria agradecer Antes de mais nada O apoio da Prefeitura Municipal de Itapetinga Através do Prefeito Rodrigo Águia Que também está nos apoiando Nesse evento Vai estar presente Esse evento O apoio incondicional Da Assembleia Legislativa Na pessoa do Presidente Ângelo Coronel Está certo Muito obrigado E que você curta Essas últimas horas Da exposição E sucesso Nesse encontro De vereadores do Sul E Sudoeste da Bahia Agradecer a TV Catulé Atapetinga News Nosso amigo Gilson Vasconcelos Porque realmente Vem com você Carlinhos Os irmãos Eu conheço Carlinhos Maciel Carlinhos Maciel São os irmãos Maciel Aqui que a gente tem Um respeito também Em Itapetinga Parabéns pelo seu trabalho A sua família Realmente tem serviço Prestado em Itapetinga É um orgulho Para a nossa família Fernandinho é muito amigo meu Opa Fernandinho é um professor Então eu parabenizo A TV Catulé Parabenizo todos vocês Porque não é fácil Fazer que está aqui Quando a gente está curtindo Vocês estão trabalhando Estão trabalhando Divulgando E levando o nosso nome Itapetinga Eu acho que Eu costumo dizer sempre Eu sou um exímio Municipalista Todo lugar que eu vou Que eu viajo Ou seja pela UVB Ou seja passeio de férias Eu tenho um prazer Uma estima E estar elevando O nome Itapetinga Porque quando Itapetinga vai bem Nós moradores Nós cidadãos Vamos bem Então vocês estão fazendo isso agora Eu tenho certeza que Pessoas de outros países De outro continente Estão nos vendo agora Através Oportunizando Matando a saudade De muita gente Que está fora E está tendo a oportunidade Agora de estar aqui Mostrando essa grande exposição Para o povo Mostrando Para o povo Itapetinga Que está fora Então parabéns Gilson Continua essa luta Essa dedicação Que você tem Sempre no nosso respeito A população Itapetinga Agradece vocês Toda a equipe Da TV Catulé Por essa dedicação Ao nosso município Tá certo Muito obrigado 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 Obrigado